Este é o Smartwatch Colme P71. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar o som deste modelo. Ele conta com alto-falante. Você aperta aqui no botão para ligar a tela, depois você arrasta de cima para baixo e aperta nessa opção de configurações. Aí aqui você seleciona a opção som e pode ver que ele está ativado. Aí é só você desativar essa opção. Você consegue desativar direto no Smartwatch. Não precisa desativar no aplicativo. É essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês.